da Bahia, gabinete do primeiro secretário, ofício 942-2013. Senhor Presidente, cumpre-nos de caminhar a Vossa Excelência em anexo da moção 1567-2013, de autoria do deputado coronel Gilberto Santana, manifestando aplausos e congratulações pela data comemorativa do aniversário de 52 anos de emancipação da cidade de Elielson. Senhor Presidente, janevaldo Machado e vossas senhorias vereadores da Câmara Legislativa de Elielson, assunto de transporte humano de passageiros na cidade de Elielson, requeremos a Vossa Excelência submeter este requerimento ao plinário e se aprovar, determinar o requerimento. Desculpe, a nota secretaria. Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Presidência. O Ministério da Educação informa a liberação de recursos financeiros para o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Entidade, Prefeitura Municipal de Elielson, Programa, Alimentação Escolar, 30 do 9, R$ 2.560,00. Alimentação Escolar Ensino Fundamental, 30 do 9, 2013, R$ 105.656,00. Alimentação Escolar EJA, 30 do 9, R$ 23.318,00. Alimentação Escolar Pré-escola, 30 do 9, 2013, R$ 30.470,00. Alimentação Escolar Cresce, 30 do 9, 2013, valor R$ 5.940,00. O Ministério da Saúde informa a liberação de recursos financeiros para o Fundo Municipal de Saúde de Guilherme, pagamento de programa farmácia popular, valor bruto R$ 10.000,00, competência R$ 27.000,00, 13. O Ministério da Saúde informa a liberação de recursos financeiros para o Fundo Municipal de Saúde de Guilherme, pagamento de cirurgia orofacial, valor bruto R$ 2.762,40,00, competência R$ 27.000,00, 13. O Ministério da Saúde informa a liberação de recursos financeiros para o Fundo Municipal de Saúde de Guilherme, programa mamografia para rastreamento, valor bruto R$ 4.950,00, competência R$ 5.0,00, 2013. O Ministério da Saúde informa a liberação de recursos financeiros para o Fundo Municipal de Saúde de Guilherme, programa pagamento de saúde bucal, competência desde 2012, valor R$ 4.460,00, O Ministério da Saúde informa a liberação de recursos financeiros para o Fundo Municipal de Saúde de Guilherme, pagamento de agentes comunitários de saúde, valor R$ 1.325,00, competência mês 12 de 2012. O Ministério da Saúde informa a liberação de recursos financeiros para o Fundo Municipal de Saúde, programa pagamento de nefrologia, competência desde 2013, valor R$ 345.224,00, 2 centavos. O Ministério da Saúde informa a liberação de recursos financeiros para o Fundo Municipal de Saúde de Guilherme, pagamento de normografia para rastreamento, valor bruto R$ 3.420,00, competência mês 14 de 2013. O Ministério da Saúde informa a liberação de recursos financeiros para o Fundo Municipal de Saúde de Guilherme, programa pagamento de tratamento de doenças no aparelho da visão, competência mês 5 de 2013, valor bruto R$ 52.090,72,00, competência mês 15 de 2013, o Ministério da Saúde informa a liberação de recursos financeiros para o Fundo Municipal de Saúde de Guilherme, programa pagamento de teto municipal Rede Brasil sem miséria, valor bruto R$ 112,00,50, competência mês 9 de 2013, o Ministério da Saúde informa a liberação de recursos financeiros para o Fundo Municipal de Saúde de Guilherme, pagamento de teto municipal da média e alta, complexidade ambulatorial e hospitalar, competência mês 9 de 2013, valor bruto R$ 1.758.892,00, competência mês 9 de 2013, o Ministério da Saúde informa a liberação de recursos financeiros para o Fundo Municipal de Saúde de Guilherme, programa pagamento do CEL, programa pagamento do CEL, valor 3.900,00, competência mês 8 de 2013, valor bruto R$ 19.250,00, para o Fundo Municipal de Saúde de Guilherme, www.fundo Municipal de Saúde de Guilherme, Gostaria da atenção dos vereadores, gostaria da atenção dos vereadores, porque tem um documento aqui, na verdade, um requerimento da sociedade, do Universo, e com isso tem que seguir um trâmite, que eu vou ler e depois vou encaminhar de uma forma regimental. Sr. Presidente, os vereadores relançados, vossas senhores vereadores da Câmara Legislativa de Guilherme, assunto, transporte urbano de passageiros na cidade de Guilherme, requeremos a vossa excelência, submeter este requerimento ao plenário e se aprovar, determinar o departamento de secretaria ou devido expediente. Os movimentos da juventude da nossa sociedade, respeitosamente, requisitam a Câmara Legislativa uma semana especial de trabalhos dedicados aos debates sobre transporte público e mobilidade urbana alternativa em audiência pública com outra participação de vossas excelências. Esse pedido tem seu momento apropriado por motivos locais e nacionais. Começou ontem, segunda-feira, a Semana Nacional de Luta pelo Passo Livre, que foi enviada para marcar a memória histórica dessa constante, que tem como marco o dia 26 de outubro em todo o país. Essa data é importante porque remonta as mobilizações e conquistas da Revolta da Catraca de 2004 em Florianópolis, uma das lutas que deu origem ao movimento passivo. É preciso manter viva a memória para sempre lembrar que nossa luta não começou agora e que só vai terminar com o fim de todas as catracas, medida limitadora e opressora da sociedade, uma vez que pelo menos 30% dos grandeiros não podem utilizar esse serviço por não conseguir pagar tarifas. Novamente, o movimento se deparou com a ação agressiva e ilegal da Prefeitura de Léus, na remoção do acampamento, um horário impróprio, sem modificações, ou inventário do pertencimento do grupo, o que caracteriza um furto. Declaramos nossa vontade de colaborar com os realizadores da nossa cidade e que se respeite ao trabalho dessa casa ser recíproca ao esforço da juventude e trabalhar por maneiras dignas para sua população. Compreendemos que aceita o transporte público a medida essencial para se desvelar os problemas que esse setor enfrenta na cidade e auxiliaremos incondicionalmente, desde que os objetivos ainda sejam a tarifa social e o transporte de qualidade para os cidadãos lentes. Com isso, também requerir dispôr o nosso amparo legal, baseado na Lei nº 12.517, de 2012, chamado Política Nacional de Mobilidade Urbana, que estabelece como direito instituído ao usuário que o transporte participa do planejamento e fiscalização da avaliação da política local de mobilidade urbana. Esse direito nos foi completamente negado. Todos os abusos editais foram recebidos sem absolutamente nenhuma forma de participação popular. Através do estudo realizado pelo Jorge Orvinho da Luta pelo transporte público, acabamos de conhecer a realidade sobre o carro que ele fala em Nelson, composta pela em três variáveis. Número de passageiros transportados, não entrar e percorrer em custos quilômetros. Ou seja, o carro é baseado no custo fixo, onde o IPQ, o IPK, não a representação sequer é o índice do carro. Não é bem como melhorar os nossos tributos. Temos ainda muitos outros resultados, mas é tudo, e pretendemos compartilhar com a Vossa Excelência, em algum momento, para poder andar dentro do processo de edição da tarifa, a atenção e a atenção também. Então, o nível de função de ocupação e subscrevo por dois cidadãos ou cidadãs, não sei, o senhor está aqui no... O que parece em Valdinho, e o outro no... Elizabeth, mas... uma cidadã e uma cidadã. O respeito da carro não permite que a sociedade faça requerimento para a mesa, e que servia vereador. Mas, diante da situação, vou remeter, já que chegou na leitura do dia, para a Comissão de Justiça e Campeões e Comissão de Transportes, para que faça uma análise mais baseada, que pode ajudar em todo o processo da solicitação da sociedade. Ok, pela hora do vereador. Como a senhora mesmo diz, da relevância do requerimento, eu, como membro da Comissão de Justiça, exarei parecer agora, se for o caso, ou mesmo, oralmente, pela concessão do Estado, pelo que está sendo solicitado. Gostaria que fizesse o pedido aos demais membros, ou, então, substituísse caso estejam bem ausentes, como prevê o regimento, para que o outro vereador se manifeste a favor ou contra a situação. Até porque as coisas devem caminhar com mais rapidez, principalmente, quando se trata de coisas relevantes. E se deixar passar, aí, quando for fazer, já não tem mais sentido, perto do elô, perto do objeto. Ok, senhor presidente? Agradeço a atenção. Ok, eu só...